Hoje eu tô aqui na open house de um retrofit no apartamento no edifício Itamaraty em Curitiba, bem no centro de Curitiba, perto da reitoria, perto do passeio público, perto do círculo militar. Ficou muito bacana toda essa reforma porque trouxe o apartamento que é de 1966 pra um conceito mais atualizado de conceito aberto e o pessoal da R3, num esquema bem irmãos à obra, eles reformaram esse apartamento pra venda. Então eles fizeram toda a parte de pintura, marcenaria, toda aquela quebradeira que ninguém gosta de participar, que ninguém gosta de participar desse processo e tá tudo prontinho. Quem quiser comprar é só falar pro pessoal da R3. O edifício Itamaraty é de 1966, a parte comum dele, as áreas comuns foram todas reformadas e o apartamento tem 178 metros de área útil, mas ele era todo segmentado. Então a gente criou o conceito de ambientes abertos, a sala é conjugada com a cozinha, e a gente criou uma marcenaria que conversa com as estruturas, que a gente deixou todas aparentes, pra preservar também o pé direito o mais alto possível. É um apartamento que, apesar de bastante amplo, ele tinha apenas uma suíte e um banheiro social bem grande. A gente dividiu esse banheiro em dois e transformou em um pé, conseguiu criar mais uma suíte, e esse terceiro banheiro, ele atende exclusivamente o terceiro quarto, e basicamente ele tem três suítes no Brasil. A gente dividiu esse banheiro em dois e transformou em um pé. Gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que também achou muito bacana esse conceito de retrofit desses apartamentos antigos aqui do centro de Curitiba. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.